O Tribunal Superior do Trabalho realizou nesta tarde a solenidade anual de entrega das comendas da Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho, a mais alta coletoração da Corte Trabalhista. Neste ano foram homenageadas 49 pessoas e duas instituições. O que tem os detalhes ao vivo é a repórter Ana Carvalho. Boa noite, Julana. Boa noite, William. Boa noite a todos. A Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho foi criada em 1970 para homenagear aí quem se destaca no exercício da profissão, serve de exemplo para a sociedade ou, de algum modo, contribui aí para o engrandecimento do Brasil. Entre os agraciados neste ano com a comenda grão-colar estão os presidentes da República, Jair Bolsonaro, o Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão e ministros de Estado receberam a comenda Gran Cruz. Foram homenageados ainda ministros do STF, Superior Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal Militar, entre outras autoridades. Duas instituições foram escolhidas para receber a comenda neste ano. A Associação Pestalose de Brasília, que presta aí atendimento a pessoas especiais e com deficiências múltiplas e a Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora. O presidente do TST, ministro Brito Pereira, comentou aí a importância desse momento. Vamos conferir. É uma forma de reconhecer aquelas pessoas que prestigiam as instituições brasileiras, que têm um papel importante e exitoso no fortalecimento das instituições, fortalecimento e no desenvolvimento da ciência e do direito. A Associação Pestalose de Brasília